O ronco do motor, o vento no rosto, sensação de liberdade. Todo motociclista tem verdadeira paixão pelas duas rodas. E nada melhor do que reunir um grupo de apaixonados para um passeio, não é? E foi pensando nisso que o Superior Tribunal de Justiça realizou o primeiro passeio motociclístico do Tribunal, promovido pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. É uma forma de a gente conseguir confraternizar com algumas pessoas do tribunal, mas com uma certa segurança, cada um no seu capacete, na sua moto, né? E um passeio rápido. A verdade, o projeto são, a princípio, quatro passeios por ano de bate-volta, de distâncias entre 100 a 350 quilômetros. Alexandre é servidor do CJF há 27 anos. Motociclista há mais de 40 anos diz que adorou a ideia do encontro. Eu acho muito bom esse tipo de iniciativa, essa integração, e entre os dois órgãos também, né? O CJF e o STJ, que essa integração aqui na estrada de moto, ela reflete depois no dia a dia do trabalho, né? Ao todo, 12 motociclistas participaram do passeio. Raquel foi a representante das mulheres na primeira edição do evento. É uma oportunidade, né, de participar com um grupo legal, bacana, muita gente que eu já conheço. A mulherada, começar a se inscrever, começar a andar de moto, para, no próximo, termos várias mulheres aí. Essa é a primeira vez que o STJ organiza um evento para motociclistas. O encontro faz parte do programa Bem-Estar Servidor, e reúne servidores e colaboradores do tribunal em um momento de confraternização fora do ambiente de trabalho. Além do lazer, o objetivo aqui é a melhora na saúde e na qualidade de vida. A ideia é continuar aproximando os servidores fora do ambiente de trabalho, mas sem abrir mão da questão da segurança. Então, todo mundo com a sua máscara, cada um na sua moto, e aí a gente vai fazer um passeio hoje. É o primeiro, né? Eu achei o número bem expressivo, e a gente fica feliz de poder estar reinventando o programa de qualidade, porque qualidade de vida é muito abrangente, né? A OMS define saúde como bem-estar físico, mental, espiritual e social também. O passeio teve um percurso de 110 quilômetros. Os participantes saíram do tribunal e foram até o Paranuá, região administrativa do DF. Lá, aproveitaram para fazer uma parada para lanchar e participaram do sorteio de brindes. Tudo respeitando as normas de segurança e prevenção da Covid-19. Música Música Música